Você se foi, nem deu tempo de te abraçar Faz tanto tempo, mas ainda me pego a pensar Tantos momentos que passamos é difícil de superar Eu tentei, mas confesso não pude vencer Essa saudade só me faz pensar mais em você E te esquecer é algo que não posso cometer E você está no meu coração No meu coração No meu coração No meu coração Às vezes a vida flutua Mas existem momentos em que ela pesa tanto Que o nosso peito parece ser esfregado no asfalto Por léguas infinitas Ninguém se sente mortal Mas todo mundo acredita que o amanhã está garantido O amanhã é uma prova sem certeza E você falava sobre seus sonhos Sobre a liberdade e o poder que cada pessoa tem De escrever o seu próprio destino Você acreditava nisso E agora que você se foi O mundo espera que eu seja forte Que eu supere, que eu esqueça, que eu sigo em frente A saudade continua em tudo E eu sinto a tua presença E dura exatamente o tempo de um sorriso A gente vai se deixando um pouco em cada queda Em cada perda E você sabia A vida é um vestibular sem gabarito Uma hora, cedo ou tarde A vida cansa de bater No meu coração No meu coração No meu coração A saudade também vai parar de doer E eu não vou reclamar Eu não vou chorar Eu não vou maldecer Eu estou tentando seguir em frente Eu estou tentando Agora eu penso Sim Você Continua em tudo Eu estou tentando Eu estou tentando Eu estou tentando